O Dia Mundial do Turismo será comemorado amanhã e para incentivar o turista a viajar pelo Brasil foi lançada uma campanha nacional. A ideia é mostrar, por exemplo, a receptividade do povo brasileiro e a variedade da nossa gastronomia. O Dia Mundial do Turismo é comemorado desde 1980 no dia 27 de setembro. Neste ano, a data cai neste sábado e o tema é o turismo comunitário. Em São Paulo, na Feira das Américas, durante toda esta semana, o tema vem sendo discutido e o Brasil apresenta iniciativas no setor. Desde 2008, o Ministério do Turismo apoia ações voltadas ao turismo comunitário nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Ceará. A gente tem um conjunto de projetos apoiados, eu podia ressaltar aqui vários projetos, por exemplo, projetos de apoio a comunidades de caissaras, de ribeirinhos e de indígenas em Paraty, em Angra e em Ubatuba. A gente tem um conjunto de esforços que vem sendo conduzidos ao longo do tempo para melhor conhecer essa atividade, fomentar essa atividade, apoiar as iniciativas nesse sentido, divulgar esses projetos no território nacional. O turismo também é um assunto da campanha Partiu Brasil. Lançada no fim de junho com um investimento de 4 milhões de reais, estava voltada mais para os estrangeiros que visitaram o país durante a Copa do Mundo. Agora, os informes em rádio, televisão e internet se voltam para as viagens que o brasileiro pode fazer dentro do país. A gente continua ampliando esse esforço de infraestrutura, qualificando melhor os serviços, melhorando a informação turística, fortalecendo a gestão, melhor promovendo o turismo brasileiro. Então, esse esforço continua para a gente ter um produto cada vez mais competitivo. E segundo o Ministério do Turismo, o turismo doméstico responde hoje por 200 milhões de embarques e desembarques no país.